Arco-íris de balão Arco-íris de balão Arco-íris de balão Cada um, tá? Só vou adiantar para caso vocês queiram anotar já, já vai estar anotadinho. 7,5, vermelho 7,5, laranja 6,5, amarelo 6,5, verde 5,5, azul 5,5 e lilás 4,5, tá? É desse jeito mesmo. Esse daqui é do mesmo tamanho desse e esse é do mesmo tamanho desse aqui, tá? Então a gente vai montar a sequência das cores, a primeira linha, depois a gente vai montar a segunda e a terceira, tá? Como a gente vai fazer? Você vai pegar o nylon, vai iniciar, igual você inicia o seu arco de bola normal. Dá um, dá dois, dá três nós. Aqui, gente, vocês têm que prestar muita atenção e ter muito cuidado. Por quê? Se você colocar pressão demais, ele vai virar um cluster. E se você botar pressão de menos, ele vai ficar todo solto, tá? Então, isso daqui é questão de prática. A primeira vez que você pegar para fazer, pode dar certo? Pode. Torço que vocês consigam fazer de primeira. Porém, se não der certo, não desanima. Pega e faz de novo, tá? Você vai pegar uma dupla. E eu vou ensinar uma maneira mais fácil para vocês decorarem. Deixa o vermelho, deixa o maior sempre virado para você e o menor virado para fora, tá? Vermelho, estou deixando ele levemente inclinado, tá vendo? Agora, você vai pegar, encaixar ele aqui, fazendo um X, fazer como se fosse o cluster. Vai botar pressão, porém, não vai empurrar. Vai botar uma pressão, mais ou menos, com uma distância, assim, de uns dois centímetros, um centímetro e meio de um gargalo para o outro. Botou, tirou uma, tirou duas. Soltou. Por enquanto, parece fácil. Daqui a pouco, buga. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Aqui, você vai voltar para o X. Se está assim, você faz assim. Pressão, gira, gira. Não solta da sua perna, porque isso vai te ajudar. Outro. Tá assim, o próximo é assim. Pressão, gira, gira. Pressão, gira, gira. Aí, ó, ele já vai começar a fazer aquela voltinha. Ele não faz uma volta muito fechada, porque a gente está colocando uma polegada de diferença apenas. É a mesma técnica da caixa de presente, que eu ainda vou ensinar no canal. Porém, a caixa de presente, as medidas são diferentes e a quantidade é diferente também. Eu vou estar ensinando em breve no canal sobre isso daí. E aqui, você vai continuar. A partir daqui, já fica mais fácil. Você consegue visualizar assim, ó. Tá vendo? Tá do lado de cá. Então, o próximo, laranja, outro aqui. O outro aqui. E assim vai. A gente vai estar utilizando aqui 20 duplês dessa cor. Eu vou terminar aqui. Mostro como que vai finalizar. E já volto para dar continuidade no vídeo. Então, eu já adiantei aqui e coloquei 19 duplês. E deixei o último para mostrar para vocês. Tá vendo, ó. Ele já faz naturalmente a curva, ó. Como é que fica bonito, né? Aí, aqui, o último. Você vai colocar normal, tá? Você pode cortar o nylon antes ou depois. Você vai fazer do jeito que eu ensinei. Vai cortar o nylon. Olha. Você pode dar um nó ou só para espaçar. Então, a gente passa. E coloca a sobrinha de nylon lá para dentro para poder não aparecer. Tá vendo? Ó. Agora, a gente vai fazer a segunda parte. O início. Aliás, a técnica toda é a mesma. Tá? Eu vou dar início novamente. Daqui a pouco, eu vou cortar o vídeo para poder adiantar. E volto a mostrar já pronto. Vou mostrar iniciando novamente para quem ficou com dúvida. Tá? Novamente, sete e meio e seis e meio. Esse daqui, seis e meio e cinco e meio. Tá? Coloquei na perna, na diagonal. A parte maior para dentro. Já está virado para a esquerda. Eu vou colocar para a direita agora. Gira. Gira. Vem aqui. Coloquei para a direita. Agora é para a esquerda. Gira, gira. Direita. E assim eu vou fazendo. Tá? Eu vou continuar fazendo aqui o vídeo. Para poder ser uma coisa mais rapidinha. E volto para mostrar para vocês o resultado. Tá bom? Então, gente. Já prontei aqui. Já está tudo adiantado. Tá? Aqui, no vermelho com laranja, eu utilizei vinte duplês. Falando novamente as medidas. Sete e meio e seis e meio. Aqui eu usei dezesseis duplês. Tá? Seis e meio e cinco e meio. E aqui eu utilizei doze duplês. Tá? Cinco e meio e quatro e meio. Tá? Eu coloquei essas cores porque são as cores do arco-íris. A única cor que ficou de fora do arco-íris foi azul escuro. Mas como são sete cores e aqui a gente só consegue trabalhar com número par. Então, como também o azul era repetido. Então, eu coloquei só uma tonalidade de azul. Tá? Aqui, gente, pra prender, eu vou usar aquela técnica que vocês já conhecem. Que é a duplipse com a liguinha, com o elástico de dinheiro. Tá vendo? Eu já ensinei antes no canal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer igual a gente faz pra unir a guirlanda quadrada, como foi no vídeo passado da árvore do Minecraft. Você vai colocar aqui no início, no final e no meio. Sendo que eu, particularmente, eu não gosto de colocar no último duplê. Tá? Eu sempre coloco no penúltimo. Tá bom? E assim, lembrar também, gente, que quando você for fazer essa junção de uma guirlanda com outra guirlanda, você nunca coloca na diagonal. É sempre reto. Se você for colocar aqui, ele vai ser puxado pra cá. Ele não pode ser puxado pra cá. Porque se não, vai bagunçar a sua guirlanda toda. Tá? Então, vamos lá. Falei. Penúltima. Se vocês estão conseguindo ver direitinho. Deixa eu virar assim. Aí eu abro aqui. Faço aquela laçada que eu já ensinei, gente. Ó. Laço aqui. Já ensinei nos outros vídeos. Quem não sabe, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Ou pergunta na... Só colocar na opção dos comentários, perguntando o link que eu falo. Mas eu também vou deixar na descrição do vídeo. Tá? Aqui a gente vai encaixar bola no meio da outra bola. Tá? No meio do vão das bolas. Tá? Aqui tem um vão, vai entrar esse balão. Aqui tem esse vão, que é onde que eu tô colocando, vai entrar esse daqui. Então, eu vou puxar na direção desse. E prendo. Prendi. Viu? Você pode até colocar depois mais um aqui, tá, gente? Mas o primeiro, pra você começar, eu nunca gosto de colocar aqui. Tá? Mas é uma opção minha, tá? Eu venho aqui, do outro lado, a mesma coisa. Ó. Passei. Ó. Sempre tomar cuidado pra não bagunçar a sua guirlanda. Se ela sair do lugar, pode dar problema. Vem aqui. E coloca na direção da outra, ó. Viu? E agora coloca no meio. Tem uma bola esvaziando bem aqui, ó. Eu vou repor pra mostrar pra vocês. Gente, uma coisa também muito importante. Ah, tá esvaziando? Vou jogar então essa parte pra trás. O cliente não vai ver. Gente, nunca faça isso. Sabe por quê? Ah, o cliente não vai ver. Mas isso vai bagunçar o seu serviço. Depois de pronto, ele pode bagunçar. Aí sim o cliente vai ver. Aí sim vai ficar feio pra você. Porque o seu serviço vai estar mal feito. Então assim, tá esvaziando? Tenha paciência. Vai lá, infla mais um balão. Estoura com cuidado aqui dali. Repõe. Porque é muito importante você ter o seu acabamento perfeito. Isso faz uma diferença enorme com o seu cliente. Tá bom? Aqui a mesma coisa. Vou fazer mais rapidinho. Gente, aqui eu fiz essa quantidade de dupla, tá? Porém, você vai fazer do tamanho que você quiser. Ah, eu quero um arco-íris enorme. Você vai fazer ele maior, tá? Aí você é só ir aumentando a quantidade de dupla e colocando do tamanho que você deseja. Ó, arruma tudo que tava bagunçadinho. Deixa eu olhar de cima. Vai fugir o cuidado. Você vai colocar e depois você vai ir ajeitando aonde precisa, tá, gente? Ó. Olha o seu arco-íris. Tá vendo? É só repor aqui. E tem que ajeitar aonde não tá certinho. E aqui, gente, nas pontas, vocês podem colocar ou nuvem, que eu já ensinei, tá? Vou deixar o link também na descrição do vídeo. Quem não assistiu o vídeo das nuvens, tá? Ou topiarias, que eu também já ensinei no canal, tá? Aí você coloca topiarias aqui. Eu vou tá fazendo. Vou deixar prontinho. Já vou pendurar aqui pra vocês verem como é que ele fica. Tá bom? Então, pessoal, aqui eu já terminei o arco-íris, tá? Coloquei duas topiarias de cada lado. Tá bom? Ó. Essa topiaria eu inflei a 7 polegadas. E essa daqui menorzinha eu inflei a 5,5. Tá? Aqui do outro lado foi a mesma coisa. Tá? Vou deixar na descrição do vídeo ensinando a fazer a topiaria, tá? O link da videoaula que eu ensino a fazer a topiaria. E se caso você for fazer o seu arco-íris menor e quiser colocar uma nuvem aqui de lado ou algo do tipo, você pode fazer também. E como agora tá super em alta o desconstruído, o orgânico, se você quiser fazer também algo parecido aqui, um desconstruído aqui assim, você pode fazer também. Aqui, se vocês repararem, eu coloquei a topiaria aqui de frente mesmo. Porém, essa aqui, tá vendo? Ela ficou de lado. Então, dá esse efeito assim de nuvem mesmo, não uma coisa muito exata. Tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo também todas as medidas escritas, bonitinhas, cores, certinho pra vocês. Tá bom? Eu quero agradecer novamente o Balões Joy, que sempre tá presente junto com a gente, dando essa força pro nosso canal. Com isso, a gente pode estar apresentando esses projetos que eu tanto queria no canal, tá bom? Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Toda semana a gente tem videoaula nova, tá bom? Ativa o sininho. Isso é muito importante, porque quando a gente lançar a videoaula no canal, chega notificação pra vocês. Tá bom? Um beijão e até a próxima.